Veja nesta edição, eleitores de Ananindeua fazem recadastramento biométrico. Representantes de comunidades quilombolas do Pará se reúnem com Iterpa para debater titulação de terras. Projeto de lei prevê punições para empresas de ônibus que não atendem usuários. Lançado o projeto patrocinador e apoiador oficiais do Sírio 2013. E o advogado Paulo Barrada tira as dúvidas sobre a PEC das domésticas. Hoje é quinta-feira, 4 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre recadastramento biométrico. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará deu início ontem ao processo de identificação biométrico dos eleitores dos municípios de Ananindeua, Terra Alta e Curuçá. Em Ananindeua, cerca de 280 mil eleitores devem fazer o procedimento. Só na manhã do primeiro dia, mais de 500 pessoas foram atendidas. Elma veio cedo para não enfrentar filas. Porque no último dia, né, dá mais gente, né, é melhor vir logo fazer. E como é que está a sua situação? Você quer transferir para onde? Para cá, para a cidade, porque eu sou do Marajó, quero transferir para Ananindeua. O recadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral pretende atingir os cerca de 280 mil eleitores de Ananindeua. O atendimento está de acordo com o que a gente se programou, né, para o atendimento. Nós nos planejamos para, ao longo desses meses de atendimento, nós atendemos uma média de 1.500 eleitores, aproximadamente, por dia. No primeiro dia, o comparecimento está adequado ao que a gente esperou. Nós preparamos a estrutura para receber essas pessoas, com um tempo mínimo de espera, um tempo médio de atendimento de 15 a 20 minutos. E está bem funcionando de acordo com o que a gente se programou. O processo dura, em média, 15 minutos. O eleitor traz sua documentação, RG e comprovante de residência. Após a revisão cadastral, inicia a biometria. São coletadas as digitais de todos os dedos. Depois é feita a assinatura digital e retirada uma foto. Com esses dados, o processo eleitoral terá mais segurança. A tecnologia está vindo, né? Fica mais importante, né? E é mais seguro também, né? 39 guichês estão aptos para o atendimento. Há ainda a opção de agendar pela internet o recadastramento. O cadastramento segue aqui em Ananindeua até janeiro de 2014. A expectativa é que cerca de 1.500 pessoas sejam atendidas por dia. Apesar de esperar duas horas na fila, Rômulo não se arrependeu de ter vindo logo no primeiro dia. É muito importante a gente dizer que a cidadania é como eleitor e colocar... Porque acontece muito de fraude, né? Existe no interior, não só aqui na metrópole. Então, a digital vai facilitar muita coisa, né? Você está votando, você está vendo que é você que está votando. Não é outra pessoa que está votando, entendeu? É isso que eu achei importante. E de acordo com o TRE do Pará, a identificação biométrica teve início em 2009 com os eleitores de Capanema e Peixeboi. Atualmente, são mais de 50 mil eleitores identificados com foto e impressão digital no Estado. O Tribunal estima ainda que em 2013 e 2014, mais de 600 mil eleitores sejam recadastrados em sete municípios, o que corresponde a 10% do eleitorado do Pará. A coordenação das Associações de Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará se reuniu na tarde de ontem com o Iterpa. O assunto foi a titulação de territórios quilombolas no Estado. A reunião aconteceu na sede do Instituto de Terras do Pará. A Malungo, Associação de Comunidades Remanescentes de Quilombo, debateu a titulação de territórios quilombolas no Estado. A importância dessa reunião é a retomada de uma parceria histórica da Coordenação Estadual Quilombola com o Instituto de Terras do Pará. Mas é também, acima de tudo, a gente buscar a forma de acelerar os processos de titulação de territórios quilombolas aqui no Estado. Eu acho que essa reunião foi muito importante, porque foi uma oportunidade que nós tivemos de rever critérios e, ao mesmo tempo, nós dividimos um pouco a responsabilidade pelo encaminhamento da situação, entendeu? Eu acho que foi muito importante isso, porque nós fizemos uma espécie de avaliação, uma autoavaliação. O problema de terra se resolve no campo. O problema de terra você tem que depender basicamente de vistoria. E nós não temos uma estrutura que atenda a essa demanda hoje. Segundo o decreto 4887 de 2003, os remanescentes das comunidades de Quilombo são os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. E é nesta complexidade jurídica, econômica, social e cultural que se organizam as comunidades quilombolas, que possuem hoje, como principal demanda, a titulação de seus territórios. Com as comunidades, a gente está recebendo as demandas dessas comunidades no escritório da Malungo. E a gente analisa cada processo, né? Que já foram dadas a entrada na casa, na instituição, no caso aqui no Interpa. E a gente analisando, a gente vê qual é o estágio que está, cada processo, e dentro desse estágio a gente procura colocar eles como prioridade. Porque com a titulação coletiva, garante o território da comunidade, a permanência, a existência da comunidade no seu lugar de origem. Mas conseguir a titulação de terras requer uma série de questões. Primeiro, o processo de protocolo, né? A comunidade se autorreconhece quilombola e faz a demanda para o Estado. Depois a gente passa para o processo de vistoria na área. O terceiro passo seria a demarcação e georreferenciamento. E o quarto seria a titulação. Ainda este ano, algumas comunidades tradicionais conseguirão a titulação de seus territórios. A gente não pode afirmar com precisão, porque pode acontecer alguns imprevistos no decorrer dos autos do processo, mas a gente está tentando trabalhar umas quatro ou cinco comunidades em Santa Luzia, do Pará, Cametá e Mojú. A gente vai tentar trabalhar para entregar esses títulos. Outras ações promovidas pela Malumbo acontecerão no decorrer do ano, a fim de alcançar a titulação dos territórios de comunidades remanescentes de quilombos. A Malumbo está na tentativa de uma audiência com o governador, né? Estamos só no aguardo do retorno dele para o governo. E na tentativa de fortalecer a ação do ITERPA, mas também toda a política estadual quilombola. Porque em novembro de 2011 o governador assinou um decreto onde estabelece a política estadual quilombola, mas essa política precisa ser implementada no Estado, ela precisa sair do papel. E a gente vem numa luta constante com relação a isso. Então precisamos desse diálogo com o governador. O governador precisa ter um diálogo com todas as esferas do Estado e colocar isso na pauta da prioridade do governo para que isso possa acontecer. E agora vamos falar de saúde. O número de casos de suspeita de dengue no Brasil teve um aumento de 279% entre 1º de janeiro e 23 de março, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. No Pará, até o último dia 30 de março, foram notificados cerca de 2.500 casos. A média é de 27 pacientes com dengue por dia. E esse número de casos confirmados representa uma redução de 62% em relação a 2012. Os casos suspeitos no Pará chegaram a 7.440 durante este período. Mas em todo o ano passado, a doença fez 5 vítimas fatais. E de janeiro a março deste ano, já foram registradas 4 mortes decorrentes da dengue. E a partir de hoje e todas as quintas-feiras, o advogado Paulo Barradas vai tirar dúvidas em relação aos seus direitos. O tema de hoje, a proposta de emenda constitucional das empregadas domésticas. Quem está com ele é repórter Caroline Guimarães. Caroline. É isso mesmo, Marcos. E aqui ao meu lado, Paulo Barradas, advogado. Hoje a gente vai tratar de um assunto que está sendo muito discutido, né, professor? A PEC das domésticas. Quais são os direitos garantidos a partir de agora para esses empregados? É verdade. O assunto que está sobre os holofotes no momento são as mudanças constitucionais que contemplam o relacionamento entre empregados e empregadores do âmbito doméstico. E o que muda daqui para frente? Os empregados domésticos, eles passam a fazer juiz agora obrigatoriamente ao FGTS, sendo que esta mudança ainda não está valendo, porque ainda depende de uma lei complementar. O que já está valendo? Horário de 44 horas semanais, normalmente 8 horas de segunda a sexta e mais 4 no sábado. Quem dispensa o seu trabalhador, o seu empregado doméstico, quem não toma os serviços dele no sábado, pode diluir essas 4 horas durante a semana. E com o horário definido, passamos a ter aí hora extra, passamos a ter hora noturno, para aqueles que trabalham entre 22 horas e 5 horas da manhã, passamos a ter salário família e auxílio creche. Existe também o horário de almoço deles, né? Sim, 8 horas de serviço implica em 4 horas pela manhã, um horário de almoço de no mínimo 1 hora e 4 horas pela tarde, como qualquer outro empregado. Agora também, não são só direitos garantidos, os empregados domésticos passam a ter também deveres para com os empregadores. Passam. Agora, essas relações, que são relações caracterizadas pela informalidade, elas vão ter que ganhar um caráter mais formal, porque agora nós precisamos fazer algumas provas. Então, agora a gente precisa deixar, assim, muito claro e muito visível e comprovável o horário de chegada do empregado, que horas ele parou para almoçar, que horas ele voltou do almoço, que horas ele saiu do trabalho. Exatamente para fazer o controle de horas extras, com o alerta de que, se o empregado trabalhar durante o horário de almoço, será considerada hora extra. Agora, qual a importância da PEC das domésticas agora para o nosso contexto? É extremamente importante essa PEC, porque o empregado doméstico, o empregado doméstico é aquele que o local de trabalho dele é a residência do empregador e a natureza de seu serviço é o serviço residencial, não é um serviço empresarial, nem comercial, nem industrial. Era a única categoria, o empregado doméstico, que não tinha todos os direitos que as outras categorias todas têm. Então, é uma questão de justiça garantir isso ao empregado doméstico, mas essa justiça não precisa significar pânico para a população. É lógico que muita coisa ainda vai ser explicada, muita coisa ainda vai ser inventada e muita coisa vai ser convencionada, principalmente no que tange à administração do horário. É comum o empregado doméstico chegar em casa e seu empregador não está, chegar no trabalho e sair do trabalho e seu empregador também não está. Então, algumas coisas vão ter que surgir ou algumas convenções vão ter que surgir para que se faça prova desse horário de chegada e horário de saída em virtude do controle de horas extras. A princípio, a PEC já está valendo, como é que pode ser feito esse controle? Esse controle de horas extras, em princípio, pode ser feito como qualquer empresa, com um ponto, ponto eletrônico ou ponto manual. Muito embora seja um rigor excessivo para uma relação doméstica. Eu entendo que, no mínimo, o empregador, para se precaver nesse momento, pode comunicar por escrito seus empregados domésticos da proibição de fazer horas extras. Horas extras ficam proibidas a partir desta data, salvo ordem em contrário por escrito. Por quê? Porque já que é um empregado doméstico que define a hora que ele vai sair, porque quando ele sai o empregador não está, é lógico que tem uma hora combinada, mas na prática ninguém vai dizer, olha, está na hora, você para tudo aí e sai. É necessário haver uma ordem proibindo a hora extra para que não seja o empregado a decidir sobre a necessidade da hora extra. Quem decide sobre a necessidade da hora extra é o empregador e essa decisão, ela compõe o poder diretivo do trabalho e é inalienável, é só o empregador que tem. Talvez essa informação por escrito evite problemas futuros e caso o empregado doméstico descumpra essa determinação, ele fica sujeito a punição como qualquer empregado. E nos casos em que o empregado dorme na casa do empregador? Estes casos são mais sensíveis, mais problemáticos, mas o fato é que há que ter um marco até que horas esse empregado ficou trabalhando e a partir de que horas ele ficou lá em seus aposentos ou em outro aposento da casa, mas não trabalhando e não estando também à disposição do patrão o que seria um sobreaviso. Como eu estou falando, essa situação é nova e na prática muitas convenções vão surgir para determinar estas situações. Mas é importante que o empregador tenha a prova, a comprovação de que seu empregado que dorme no emprego só trabalhou até x horas e a partir daí passou a fazer suas atividades pessoais e não mais as suas profissionais. Obrigada professor e a gente volta daqui a pouco com o advogado Paulo Barradas e quem tiver dúvidas pode ligar para o 4006-9211 que a gente vai responder aqui. Foi autorizado hoje pelo governo federal o reajuste de até 6,31% nos preços dos medicamentos vendidos em todo o país. O reajuste leva em conta três faixas de medicamento. A categoria de remédios com maior participação de genéricos teve o maior reajuste. Na categoria intermediária o reajuste autorizado foi até 4,51% e na categoria com menor participação de genéricos o aumento será de até 2,70%. E vamos falar agora sobre educação. A educação infantil não faz parte do ensino formal obrigatório, mas a maioria dos pais tem consciência da importância de inserir a escolarização nas vidas das crianças o quanto antes. As atividades são planejadas e as preparam para o ensino fundamental. Para antecipar o ingresso no ensino fundamental, o Ministério da Educação instituiu o ensino fundamental de nove anos. A série conhecida como alfabetização, que pela lei de diretrizes e bases da educação, se enquadrava como facultativa, passou a ser obrigatória. A criança que ingressava na primeira série do ensino fundamental aos sete anos, agora inicia a educação formal obrigatória aos seis. Medida que para esta pedagoga constata a relevância da educação infantil no percurso de formação dos pequenos. A partir de agora o governo recebe essas crianças com seis anos, já no primeiro ano do ensino fundamental. Então a antiga alfabetização tornou-se agora o primeiro ano do ensino fundamental, tornando-se obrigatório para o governo. Então o governo já percebeu, sim, que a educação infantil é importante para esse processo de formação, para a base da criança. Então começa aí, através também do governo, a importância da base fundamental da educação infantil para esse processo de alfabetização. As séries da educação infantil, que vão do maternal ao Jardim 2, são oferecidas em escolas particulares. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém mantém creches que utilizam metodologia educacional parecida. Disciplinas como linguagem, matemática, artes, ciências naturais e sociedade são traduzidas para os alunos. A arte é uma das principais ferramentas no aprendizado. A arte, em primeiro lugar, ela deve estar inserida do maternal até a MBA. Quem dera que todos pudessem participar da arte. Mas na criança, fundamentalmente, na educação infantil, a arte vem despertar a ludicidade, a criatividade, desinibe. Mas, assim, a arte deve respeitar, principalmente na educação infantil, o espaço, o limite dessa criança. Teatro, dança, música e artes visuais são linguagens utilizadas pelos educadores. Primeiramente, os profissionais devem ser gabaritados para isso. Não é qualquer curioso na arte que deve trabalhar diretamente com a criança. Não. Nós temos que passar por uma faculdade, com certeza, uma especialização, porque é muito preocupante. Diferente do que as pessoas pensam, a educação infantil não é somente para brincar. Então, temos objetivos a seguir com as nossas crianças, a alcançar com as nossas crianças. E, através do Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, que norteia todo o trabalho, todo o planejamento da educação infantil. Trabalhamos matemática, português, natureza e sociedade. Na educação física, a psicomotricidade também é trabalhada. Então, temos objetivos a alcançar com esses pequenininhos. E vamos falar agora do julgamento que está acontecendo em Marabá. O destino dos réus José Rodrigues Moreira e Lidon Johnson Silva Rocha e Alberto Lopes do Nascimento, acusados de matar o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo em 2011, em Nove Pichuna, sudoeste do Pará, aliás, sudeste do Pará, deverá ser decidido hoje. A sentença deverá ser anunciada durante a noite. O caso está sendo julgado na vara da violência doméstica e do Tribunal do Júri de Marabá, a 685 quilômetros de Belém. E você acompanha ainda nesta edição, o projeto de lei prevê punições para empresas de ônibus que não atendem usuários. Lançado o projeto, o patrocinador e apoiador oficiais do Sírio 2013. E voltaremos com o advogado Paulo Barradas para falar sobre os direitos dos empregados domésticos. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias para falar sobre transporte coletivo. São comuns as reclamações dos usuários de transporte coletivo sobre as paradas de ônibus. Muitos motoristas não atendem o sinal dos passageiros e passam direto nas paradas. O mesmo acontece com quem quer descer do coletivo. Um projeto de lei na Câmara Municipal de Belém estabelece punições para as empresas que não atenderem a solicitação dos usuários. Dona Maria está revoltada. O primeiro ônibus que ela fez sinal não parou. Uma falta de respeito com o ser humano, o consumidor. A senhora passa muito por essa situação? E come muito. A gente tem que ficar no meio da rua para poder outro carro atropelar a gente para poder enxergar a gente para parar. A situação é comum principalmente na Avenida Augusto Montenegro em Belém. A reclamação é geral da chamada queima de paradas. É um verdadeiro absurdo, falta de respeito do condutor com o ser humano. Porque se é uma parada própria, então tem que obedecer. Tem que parar. Agora, muitas das vezes, quando tem pessoas idosas, o condutor deixa de parar porque tem pessoas idosas. A situação é tão preocupante que um projeto de lei tramita na Câmara Municipal de Belém para punir as empresas de ônibus que não atenderem a solicitação dos usuários. A multa prevista na lei é de R$ 80,00. Mas quando a situação tem referência a um idoso ou a um portador de necessidades especiais, este valor pode subir em até 300%. Cerca de 30 reclamações chegam por mês na Associação dos Usuários do Trânsito de Belém. 60% delas são sobre a Avenida Augusto Montenegro. Existe um índice mensal de reclamações e nós temos que, inclusive, recorrer das empresas para sempre argumentar o porquê das paradas. E elas sempre argumentam que as paradas, principalmente na Augusto Montenegro, que é o local mais acentuado para essa queima de parada, é que é devido o problema do transporte clandestino, porque a demanda é muito grande de transporte clandestino e quando o ônibus convencional, coletivo, vem encostar na parada, ele que sempre queima porque hoje já está cheio a parada de transporte clandestino, de vans, micro-ônibus e etc. O duelo entre as empresas e os clandestinos acaba refletindo na população. Além de ser público, a pessoa está contratando serviço. Sem contar que, eu até entendo às vezes o motorista porque ele é cobrado pelo horário. É uma falta de respeito com o cidadão, o passageiro. Então, na verdade, isso é uma política que precisa ser feita com mais carinho e com mais cuidado. O problema ainda é agravado por paradas de ônibus mal sinalizadas. A gestão pública, o municipal, tem que também trabalhar em cima de fazer a identificação das paradas, porque existem alguns problemas de paradas que o ônibus, às vezes, não sabe onde parar por falta de identificação. Os motoristas não sabem onde é parada, onde é o local oficial para ser parado e assim também o usuário não sabe aonde ficar esperando então descer do ônibus. Lembra da dona Maria? Depois de 15 minutos, o ônibus que ela precisava passou novamente e ela teve que correr para não se atrasar para o médico. A assessoria de imprensa da CNBB criou uma página oficial no Facebook para ampliar os canais de comunicação para a 51ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que acontecerá em Aparecida de 10 a 19 de abril. Diariamente serão postadas informações como vídeos das coletivas de imprensa, boletim em áudio e galeria de fotos. Também serão postadas no site oficial da CNBB matérias, releases e outras informações sobre a Assembleia Geral. O endereço da página é www.facebook.com barra Assembleia Geral da CNBB. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães. Ela está com o advogado Paulo Barradas que responde algumas dúvidas sobre a PEC das empregadas domésticas. Caroline. Marcos, e advogado, são direitos e deveres, nós falávamos há pouco, de direitos e deveres que devem ser cumpridos. Existe a possibilidade de empregados e empregadores entrarem em um acordo para cumprir esses direitos? Esses direitos que vêm agora nesse pacote são direitos inalienáveis que devem ser cumpridos. Isso não é uma faculdade, é uma obrigatoriedade. Existindo o vínculo empregatício há que existir o direito, mas como esses direitos vão ser cumpridos, é lógico que há uma maleabilidade. E aí, empregados e empregadores dentro de uma razoabilidade tolerável vão adequando as suas necessidades à legalidade. De forma que o vínculo empregatício não seja nem uma injustiça em relação a quem está trabalhando, que tem os seus direitos garantidos, nem um peso, um ônus desnecessário sobre quem está tomando esse emprego que também merece respeito da lei, que também está gerando ali um profissional digno e está mantendo ali um profissional, uma família, enfim, está contribuindo para a harmonia da sociedade. Agora, professor, muitas pessoas tomaram um susto por acreditar que isso vai pesar na renda mensal e muitos empregados também sentiram medo por achar que vão perder o emprego. O que dizer para essas pessoas? É bem verdade, Carolina, que toda mudança gera inseguranças, mas o período recomenda prudência. Prudência por parte dos empregadores, não tome ainda nenhuma decisão precipitada porque é lógico que todas as nossas angústias serão respondidas de forma razoável. E prudência em relação aos empregados, você não vai perder o seu emprego por um mero medo ou uma mera insegurança porque o seu trabalho é extremamente útil. Então vamos ter calma, certamente as respostas virão com o tempo. Eu sei que o grande medo ele se canaliza para a interpretação dos juízes porque o juiz da Seara Trabalhista ele parte do seguinte princípio, o empregador sabe muito bem quais são os seus direitos. Nós estamos aqui para primar pela defesa do direito do empregado que é o lado mais fraco, é o lado mais vulnerável da relação. Mas se percebe neste caso aí do empregado doméstico que a diferença entre eles não é muito grande como numa empresa onde o empregador investe em RH, em setor de recursos humanos, em setor jurídico e por aí vai, em treinamento, em psicólogos, organizacionais, não é esta a realidade do empregador doméstico. Então é claro que a justiça também percebendo isso, tendo essa sensibilidade, vai certamente neste momento agir mais no sentido de contribuir para que as relações se estabilizem do que para desestabilizar esse vínculo. Então, o momento recomenda calma, prudência, os problemas e as pendências vão se resolver. Eu quero crer que o ônus, o impacto disso sobre o custo do empregado vai haver, lógico, impacto, no mínimo por força da FGTS. Mas eu não acredito que esse impacto seja tal que vai inviabilizar o fato de dispor do serviço do empregado doméstico, até porque se não tiver sai muito mais caro porque aí o empregador passa a ter com a sua família almoçar e jantar fora, lavar a roupa fora, enfim, tomar outros serviços que o custo vai ser muito maior. Então, eu entendo, Caroline, que as coisas nos próximos, nas próximas semanas, eu diria, nos próximos meses, em poucos meses, estará tudo isso esclarecido e teremos fórmulas seguras, precisas e justas para que os relacionamentos continuem normais como sempre foram. Agora, neste caso, é uma lei trabalhista. Quem é que a fiscaliza? Tecnicamente, quem fiscaliza é a superintendência regional do trabalho. Isso também há de ser respondido. A superintendência regional do trabalho vai entrar na minha casa para fiscalizar o trabalho do empregado doméstico. De um lado, eu tenho o direito à privacidade, que é garantido na Constituição, a privacidade, a intimidade, a vida privada. De outro lado, eu tenho ali um empregado cuja relação é tutelada pelo Estado. Isto também, certamente, há de ser respondido no futuro pelo bom senso. Quero crer que visitas programadas, previamente agendadas com o empregador, talvez, nos resolvam essa situação. até porque, normalmente, a fiscalização da superintendência regional do trabalho se concentra muito no RH, no setor de recursos humanos que não existe nesse caso. Então, certamente, uma metodologia diferenciada para o tipo de trabalho que é diferenciado advira. Agora, uma outra questão é o caso das diaristas. O que é que caracteriza esse trabalho de diarista? E existe... A lei ampara elas também nesse sentido? O diarista é o prestador de serviço. Nada muda para o diarista. O que caracteriza o diarista? Primeiro, que ele não presta o serviço cotidianamente como o faz o empregado. Ele vai lá, presta o serviço a vez que ele foi contratado e volta. Segundo, o empregado, Carolina, o empregador, ele fica informando e orientando como ele vai prestar o serviço. No diarista, não. Ele toma o serviço. O diarista é contratado para fazer a limpeza na casa. O empregador, não cabe ao empregador ficar dirigindo esse serviço. ele simplesmente passa a missão e toma essa missão cumprida e faz o pagamento. Nada muda para o diarista porque essas modificações são para o vínculo de empregado doméstico. O diarista é aquele que vai até duas vezes por dia na casa do empregador, desculpa, duas vezes por semana na residência do empregador. Se o diarista for três vezes por semana, já há aí a necessidade de anotação na carteira ou pelo menos a possibilidade de anotação na carteira não como empregado, mas como diarista. E se for a partir de quatro vezes na semana, aí já caracteriza um vínculo empregatício porque aí já fica como se fosse uma dissimulação. Então, o vínculo de diarista continua, permanece do jeito que estava. Ok, e na próxima semana o advogado Paulo Barradas vai estar aqui conosco também respondendo outros questionamentos e quem tiver dúvida basta ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. Obrigado, Caroline. A cantora Natália Matos faz hoje em Belém um show especial relembrando as canções da compositora e sambista Aracide Almeida. A apresentação acontece a partir das sete horas da noite no Centro Cultural Sesc Bolevar em frente à Estação das Docas. Aracide Almeida era considerada a principal intérprete do compositor Noel Rosa. No show desta noite Natália Matos cantará ao lado de dois nomes do choro paraense Paulinho Moura e Diego Xavier. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3224-5305. E na noite de ontem a diretoria da festa de Nazaré organizou um coquetel para apresentar o projeto patrocinador e apoiador oficiar do Sírio 2013. A solenidade aconteceu na Casa de Plácido no Centro Social de Nazaré. Este ano a Festa Nazarena contará com 13 empresas patrocinadoras e 20 apoiadoras. O coquetel iniciou às 8 horas da noite na Casa de Plácido e contou com a participação de muitas empresas. O projeto patrocinador e apoiador do Sírio iniciou em 2003 com o objetivo de captar recursos para a realização deste grande evento e manter as atividades das obras sociais da Igreja de Belém. Uma manifestação fundamental e importante de todos os anos é que a sociedade inteira se envolve com o Sírio de Nazaré. Eu já criei praticamente um refrão ninguém resiste ao Sírio graças a Deus e eu retomo exatamente essa palavra o respeito que toda a sociedade paraense tem pelos acontecimentos do Sírio a seriedade com que o Sírio é preparado realizado e como a sociedade toma conhecimento de tudo o que acontece no Sírio isso para nós é muito significativo. E nas palavras do arcebispo metropolitano de Belém de fato ninguém resiste ao Sírio. Jane proprietária do hotel Crowne Plaza participa deste momento pela primeira vez devota de Nossa Senhora de Nazaré sua contribuição reflete a alegria de trabalhar em prol da igreja e do próximo. Nós inauguramos setembro um mês antes do Sírio no Sírio nós conseguimos que ela fosse nos fazer uma visita e a partir disso foi crescendo a vontade de participar mais efetivamente dessa festa de todas essas obras assistenciais que fazem A mesma alegria vivida por quem contribui com esta festa há anos como a Unimed Belém O sentimento realmente é de uma emoção muito grande dentro de um conceito geral além do aspecto religioso no sentido de dar o apoio para a continuidade desse evento que é de uma importância incomensurável Durante a solenidade os patrocinadores e colaboradores do Sírio 2013 assinaram o contrato assumindo o compromisso evangelizador Os patrocinadores e colaboradores desta grande festa em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré terão a imagem de sua empresa atrelada ao Sírio mas principalmente contribuirão com o crescimento da igreja e de uma sociedade mais justa e fraterna A importância da realização do Sírio nós temos uma busca incessante constante a cada ano fazer um Sírio mais bonito um Sírio mais organizado um Sírio principalmente evangelizado e para tudo isso demanda recurso nós temos dois grandes realizadores que é o governo do estado mas eles não conseguem só esses realizadores não conseguem realizar o Sírio não conseguem colocar o Sírio todos os custos do Sírio então este patrocinador e apoiador ele é de fundamental importância para este lado da realização do Sírio e você pode sugerir temas para as nossas reportagens basta entrar em contato com nossa produção pelo número 40069211 e para rever as matérias de hoje acesse o portal Nazaré pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto